Música Vamos lá galera, vamos fazer questão 12 do nosso 9º simulado de matemática Vizendo o concurso da ESA e ela fala o seguinte, o centro da circunferência de equação x² mais y² menos 4x menos 4y menos 17 igual a 0 Pertence a reta 3x menos y mais c igual a 0 Podemos afirmar que isso é válido para a sua Não tinha necessidade de você desenhar circunferência nenhuma, só para você observar o que está acontecendo ali Mas não tinha necessidade ali, não é aquela grande necessidade Ah, se eu não desenhasse a circunferência eu não ia fazer questão, não Só para você perceber o seguinte Aqui está o centro da circunferência Aqui está o centro dela E aqui está essa reta De equação 3x menos y mais c igual a 0 E eu fiz isso para você perceber o seguinte Quando essa reta passar pelo centro As coordenadas do centro, a abcissa x vai ser, eu vou substituir aqui E a ordenada y eu vou substituir aqui Porque quando a reta passa por um ponto, o x e y desse ponto são x e y também da reta Beleza? Então eu vou achar as coordenadas do centro da circunferência Lembra que a gente costuma chamar tradicionalmente de a e b As coordenadas do centro Então o número de x é a, o número de y é b Então aqui eu tenho a equação x ao quadrado mais y ao quadrado Menos 4x menos 4y menos 17 Tudo isso igual a 0 E agora eu vou comparar ela A equação na forma geral, algebricamente x ao quadrado mais y ao quadrado Menos 2ax menos 2b Y mais a ao quadrado mais b ao quadrado Menos r ao quadrado Tudo isso igual a 0 Beleza? Estou aqui Observa o detalhe aqui Menos 4 E vai ser igual a 2a Beleza? Vou colocar aqui Menos 4 Vai ser igual a 2a Tá? Então eu tenho aqui Menos 2a Igual a menos 4 Vou dividir a equação toda pelo coeficiente de a Porque o número é múltiplo de 2 Vou por menos 2 Menos 2a dividido por menos 2 Vai dar a positivo É o que eu quero Menos 4 dividido por 2 Dá 2 Analogamente O b Segue a mesma linhagem A mesma coisa Então na hora da prova Para você ganhar tempo Se eu se sentir seguro É a mesma conta Você saberia que o b também vale 2 Beleza? Então eu vou conferir isso aqui 2b Igual a menos 4 Dividindo a equação toda por menos 2 Eu vou ter b Igual a 2 Beleza? E agora Eu vou Fazer o seguinte Eu tenho aqui Que o menos 17 E a minha parte Independente De xy É igual a isso aqui Beleza? Então eu tenho aqui A ao quadrado Mais b ao quadrado Nem preciso achar o raio Não preciso mais Desculpa aí Eu só preciso de quem? De aib Não preciso achar As coordenadas do centro e o raio Não precisava Ele falou pra mim Que o centro Pertence a essa reta Ele passa por Por essa reta aí Então Vamos lá Eu tenho a reta 3x Menos y Mais c Igual a zero Então eu tenho 3 vezes O valor de c Que vale 2 Menos 2 Mais c Igual a zero 3 vezes 2 6 Menos 2 Mais c Igual a zero 6 menos 2 4 4 mais c É igual a zero Logo c É igual a menos 4 Beleza? Cabarito letra a Cabarito procede Vamos fazer a próxima Vamos lá